Música 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 Conhecei em vez de alguém Sei lá, agora eu usei Sei lá, não esquei em vez de uma Sei lá, não esquei em vez de uma Não sei o que vai, venha, morrer E fazer xixiça com as propensas E a vida, o maior de combate E a filha, a roupa, a cascada A gente, o meu coração A gente, o meu coração O que é isso? O que é isso? O que é isso?